Calma aí, eu tô recarregando! Na B Eu toque na B, né? Eu matei os dois já Mata A rota 1, que é o vinil Ah, mas eu também vou botar aqui, né? Eu não sabia que a bomba tava com o Xanto O Xanto Ah, o Xamio Tô eu Tô eu Tô eu Eu acho que esse jogo tá mexendo Tô eu Oi